Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho da configuração do notebook Dell Inspiron i15 e 120K A15B. Olhando para essa configuração, ele provavelmente é um notebook indicado para estudo e trabalhos com aplicativos de escritório. Ele tem uma excelente configuração e um bom custo-benefício. E para saber mais informações é só acessar o link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Este modelo tem um processador Intel Core i3 versão 1215U. É um processador da 12ª geração que conta com 6 núcleos e 8 threads. Já a frequência de clock máxima dele é de 4.4 GHz. E por isso ele é um excelente processador intermediário que vai oferecer uma boa performance para lidar com trabalhos básicos do dia a dia. Já sua placa de vídeo integrada ao processador é um Intel UHD Graphics que tem frequência gráfica dinâmica de até 1.10 GHz. E que vai servir para você trabalhar com pequenos projetos gráficos. Coisa simples, ok? A memória RAM do notebook é de 8 GB. Utiliza o barramento do DR4. E a frequência de clock de até 2.666 MHz. O notebook também tem um slot vazio para você fazer upgrade de memória. E o notebook suporta até 16 GB de RAM no total. O armazenamento fica por conta de um SSD NVMe que tem 512 GB de espaço total de armazenamento. E uma parte é dedicada para a instalação do sistema operacional Windows 11 e Home. Mas ainda assim vai sobrar bastante espaço. A sua tela é de 15.6 polegadas com resolução Full HD. É um display com tecnologia anti-reflexo que é muito bom. E a taxa de atualização do display é de 120 Hz. O notebook traz um teclado em português do Brasil com padrão ABNT2. E também tem um teclado numérico independente para facilitar na digitação. O notebook também tem uma câmera com resolução HD. Dois alto-falantes estéreo. E um microfone integrado. O notebook também tem diversas portas. Incluindo duas portas USB 3.2, uma USB 2.0, uma porta combo para microfone e fone de ouvido para headset e uma porta HDMI 1.4. O notebook também é muito bom para mobilidade, pois pesa aproximadamente 1,650 kg. E também tem uma bateria de três células de 41 watts hora. Então é isso pessoal. Mais informações aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Até a próxima e forte abraço para vocês. E aí